Vai passar o feriadão aqui no ABC e ainda não conferiu os programas culturais da região? Então confira o que separamos para você. Mas preste atenção, hein? Porque tem espetáculo que começa daqui a pouquinho, às 20 horas, mas também tem atração para o feriado. Nesta sexta-feira, dia 17, ainda comemorando o feriado da Proclamação da República, a Banda Sinfônica do Exército realiza concerto no Teatro Municipal de Santo André. Sobre regência do maestro José Roberto Fabiano, o espetáculo traz ao público obras de autores de várias épocas. Inclui canções nacionais e internacionais, numa apresentação que vai do erudito ao popular. A apresentação acontece às 20 horas, tem classificação livre e a entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados no local uma hora antes do espetáculo. Já no sábado, dia 18, às 20 horas, o humorista Tiririca, um dos maiores comediantes do Brasil, estará no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, para apresentar o espetáculo Tiririca, Minha História. Tiririca viaja por todo o Brasil com um show repleto de música, piadas, enquetes e brincadeiras. Os ingressos vão de R$ 35 a R$ 70 e a classificação é de 12 anos. E nos dias 18, 19 e 20 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, acontece o Encontro Anual de Carros Antigos, no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano do Sul. É esperada a presença de cerca de 300 veículos de várias gerações do século XX. Além disso, o Encontro conta ainda com barracas vendendo itens relacionados aos automóveis, praça de alimentação, food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis que animam a criançada e agenda musical ao estilo dos anos 40 a 70, com destaque para a banda Hey Jude, com faixas cover do grupo de rock britânico The Beatles. O Encontro Anual de Carros Antigos é aberto ao público, com classificação etária livre e entrada gratuita.